O amor pela dança começou desde cedo nos ensaios de uma simples apresentação na escola em que ele acabou não participando. E só aos 19 anos que o Matheus Lourenço foi apresentado ao balé. A paixão pela arte só aumentou. Eu tinha uma amiga que me levou para uma escola de dança e eu comecei a fazer dança de rua. Aí, dança de rua, eu fui para o jazz. Aí, do jazz, para melhorar o jazz, eu fui para o balé clássico. E foi onde eu me encontrei, me apaixonei muito. Aí, desde então, eu venho me especializando no balé, que é onde eu mais gosto. A dedicação toda só tem feito o bailarino dar saltos bem mais altos e, a cada passo, novas conquistas. Atualmente, representa várias academias na região e já mostrou o trabalho por diversas partes do mundo. A expectativa agora é para um dos momentos mais desejados por qualquer profissional da dança. O Matheus vai pisar de novo no palco do Teatro Bonchói, em Moscou, na Rússia. Ele é um dos 30 selecionados no mundo todo para a competição. Uma espécie de Copa do Mundo da Dança, que acontece de quatro em quatro anos. Da primeira vez foi como bailarino, agora como coreógrafo. Eu acho que foi o auge na minha carreira, né? Porque eu não vejo nada maior que isso de estar dançando no Teatro Bonchói, onde todo mundo sonha, todo bailarino sonha. Na Rússia, em Moscou, onde, tipo, é um dos melhores dos melhores, né? Para chegar lá, o Matheus precisa investir R$ 4.500,00, que é o valor da viagem. Ele espera por patrocinadores para realizar o sonho que pode transformar a sua carreira. A arte no Brasil é pouco valorizada, né? E eu preciso bancar pelo menos a minha passagem para lá, e é isso que eu estou indo atrás. E eu preciso bancar pelo menos a minha carreira.